O Estado de São Paulo registra um aumento nos índices de violência contra a mulher. Maju Arruda Leite, bom dia. Oi Ana Paula, Nelson, bom dia a vocês, bom dia a todos. A cada dia, 15 mulheres denunciam algum tipo de violência pelo número 180 aqui no Estado de São Paulo. Esse serviço registra, encaminha as denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes. Foram 138 mil ligações em 2023 e esse número representa uma alta de 28% na comparação com o ano anterior. Entre os principais tipos de denúncias estão as violências psicológica, física e patrimonial. A violência sexual aparece em quarto lugar e em seguida vem o cárcere privado, violência moral e tráfico de pessoas. Esses dados são do Ministério das Mulheres que compila essas denúncias por meio do 180. Os estados com registro de maior número de denúncias contra mulheres são o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E o aumento dessas denúncias vai ao encontro também do aumento nos casos de feminicídio aqui no Estado de São Paulo. Em janeiro foram 23 mulheres assassinadas contra 18 no mesmo período do ano passado. Eu conversei com a juíza do Tribunal de Justiça, Tereza Cabral, e ela destaca dois pontos que o poder público ainda falha nessa proteção à mulher. Esse aumento, na minha opinião, deve ser dois fatores. Primeiro, a ausência de formação qualificada das pessoas que lidam com a violência. Então existe ainda uma dificuldade em identificar nas violências que são reportadas, nas violências que são trazidas para o sistema de saúde, para o sistema de justiça, a gravidade que ela representa. E segundo, a falta de instituições suficientes para fazer o atendimento da violência. Os serviços são poucos, ainda há uma deficiência, uma deficitária quantidade de profissionais que lidam com a violência, e eles ainda estão concentrados muito nas capitais, em cidades grandes. Um exemplo disso, um caso que chamou atenção essa semana, aconteceu em Tupã, no interior de São Paulo. Milena Dantas Beretta Nistarda, de 53 anos, foi morta a facadas, em casa onde morava com o marido, que é o principal suspeito. Ele foi preso em flagrante no local do assassinato, e isso aconteceu horas depois da vítima ter feito um boletim de ocorrência e ter pedido medida protetiva. Esse crime foi registrado como violência psicológica, violência doméstica e feminicídio. Volto com vocês. Tá certo, Maju. Obrigada pelas informações.